A gente teve uma perca e começou a plantar tudo que queria ali, mas aí não organizou antes para onde ia escoar essa produção e acabamos perdendo grande parte da produção. E aí, qual o benefício para você? Então, o benefício é você ter menor perca de produção. Você otimizar os seus recursos que você tem disponível, principalmente seu tempo e o seu dinheiro investido. Porque ao invés de você plantar algo que não vai gerar um retorno econômico, que está fora do seu foco comercial, isso vai gerar um despêndio, um despêndio de energia, um despêndio de dinheiro, um despêndio de tempo, porque você vai ter que estar preparando ali, vai estar plantando, trazendo esse material genético para ser replicado no sistema e aí você não, essa planta não necessariamente vai ter um retorno econômico para você. Pode ter retornos econômicos indiretos e retornos econômicos diretos, mas como a gente quer o foco comercial e buscar maior retorno econômico, a gente precisa ter estratégias específicas para a gente fazer essa organização e ter realmente o maior retorno econômico. Então, o benefício é você poder organizar e saber exatamente quando você precisa plantar, quando você precisa manejar e quando você precisa colher. Então, esse é o maior benefício que você tem organizando, que você vai conseguir organizar a sua planilha de atividades, você vai saber organizar quando que você vai plantar, qual a área que você vai plantar, porque cada cultura tem características diferentes e nós precisamos entender na nossa propriedade, do nosso organismo agrícola, onde nós vamos introduzir essa cultura, qual o ciclo dessa planta. Então, a gente precisa entender isso e organizar para saber quando a gente planta, quando a gente maneja e quando a gente colhe. Então, esse é o maior benefício, a gente ter essa organização para saber esses momentos específicos. E aí, sabendo esses momentos, de acordo com o ciclo da planta, a gente vai conseguir fazer o quê? Conseguir estar trazendo os impulsos e os ritmos astronômicos para trazer melhores condições para essa cultura com foco comercial. E aí, com isso, a gente tem esses benefícios de saber organizar, saber quem vai ser o colaborador destinado a essa ação e qual o período que você vai fazer e conseguir trazer esse ritmo, esse impulso com os ritmos astronômicos para você ter uma produção realmente abundante.